Há pouco tempo atrás, se você quisesse realmente aparecer para uma audiência qualificada ou até mesmo para uma grande audiência, quais eram suas opções? Publicar um livro, você podia aparecer em uma reportagem na televisão, você poderia, por exemplo, comprar um anúncio na televisão ou numa TV fechada, ou até mesmo comprar centenas e centenas de anúncios de jornais e revistas. Hoje em dia, tudo isso mudou. Para você conversar com grandes audiências, ou ainda melhor, com audiências qualificadas, que são aquelas pessoas que conhecem o seu produto ou serviço, que estão interessadas naquilo que você vende ou que se interessariam pelo seu tema, pelo seu assunto principal, essas pessoas você pode alcançar hoje muito mais facilmente utilizando as redes sociais. Isso não é novidade para você, se você está no planeta Terra hoje em dia, você sabe que tem o Facebook aí, que tem o YouTube, que tem Instagram, que tem outras redes sociais chegando por aí no momento. Agora, o que talvez você não tenha parado para prestar atenção é que você hoje em dia só precisa de uma câmera e de um microfone para começar a conversar com essas pessoas. E por que talvez você não faça? Nesse momento, eu sou capaz de apostar que você esteja um pouco intimidado com algumas pessoas que conseguem ligar uma câmera e conseguem falar fluentemente. A conversa flui, o assunto ele vem, ele brota do nada, sabe? A conversa é gostosa de ouvir, você consegue passar. E você talvez se olha e fala, cara, eu não consigo fazer um vídeo desse jeito, como é que esses caras conseguem? Como é que eles conseguem fazer esse vídeo com essa qualidade de vídeo bonita, com esse áudio limpo? Eu não sei como é que pode, talvez eles devem ter investido um dinheirão. Calma, não é bem assim. Muitas das vezes o que você precisa é só um pequeno treinamento, um pequeno ajuste fino no que você entende sobre produzir vídeos para que você consiga alcançar esse tipo de resultado. Conseguir um vídeo de qualidade, saber como editar esse vídeo, que não é um bicho de sete cabeças, não é um dragão de oito cabeças espumando fogo, aquela coisa. Não, calma, é tranquilo. Não é a coisa mais fácil como escrever um texto no Word, mas não é nada difícil. Você começa a conversar com a sua audiência, falar com a sua câmera primeiro, aí você vai lá, corta as coisas que você não quer, depois você vai lá e coloca uma musiquinha de fundo, você coloca uma outra cena secundária por cima e você vai cobrindo as suas falhas no seu vídeo. Poucas pessoas nesse planeta conseguem simplesmente ligar uma câmera e estrear e brilhar como se nada tivesse acontecido e não cometer nenhum erro. É difícil. Todos os vídeos, aliás, a maioria deles tem cortes que tem que ser feitos para que o vídeo fique até mais dinâmico para assistir, para que você consiga expressar melhor as suas ideias. Quando você está com o microfone na mão, falando para uma plateia, é difícil você voltar atrás. Se você gaguejar, se você errar, se você der o branco, você não tem como voltar atrás. Num vídeo completamente diferente, você pode ir lá cortar, tirar fora, você pode ir lá e incluir mais cenas, você pode fazer um monte de coisas para disfarçar essa possível debilidade que você teve na hora que estava falando as suas ideias para a câmera. Então, é fácil produzir vídeo? É simples, não é fácil. Fácil é aquela coisa que você não faz esforço nenhum. Aqui você tem que se esforçar um pouco, mas esse esforço vale a pena. Se você tiver um canal com alguns inscritos dentro do seu nicho de mercado, em pouquíssimo tempo você consegue fazer esse canal monetizar para você. E quando eu falo monetizar, não é simplesmente botar clique de anúncio do Google que vai te dar, sei lá, não sei quantos dólares por mês. Não, não é isso. Monetizar é, eu tenho um negócio, ou eu tenho um produto, ou eu tenho um serviço, ou eu vendo uma ideia e eu consigo fazer com que pessoas comprem esses produtos, essas ideias de mim, através desse vídeo. Essa é a grande vantagem de você dominar um bicho como esse aqui, para você falar com ele e fazer com que as pessoas queiram comprar os seus produtos ou serviços. Não é complicado. O que você precisa é de treino. E eu, Maiko Oliveira, estou preparado para te ajudar a vencer esse seu medo de produzir vídeos. Primeiro, com conhecimento, porque a pessoa que está preparada para fazer um vídeo, ela não passa dificuldade na frente da câmera. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, como que ela ajusta a luz, como que ela liga o áudio, como que ela faz o enquadramento, tudo o que ela tem que falar desde o início do vídeo até o final. Tudo isso eu posso te ensinar. Inclusive, posso te entregar alguns roteiros pré-prontos para você já simplesmente conectar esse roteiro com a sua mensagem e fazer o seu vídeo fluir de uma maneira super natural. Está vendo como é simples fazer isso? Se você tiver a orientação correta, você pode sim conseguir produzir vídeos fantásticos com o seu celular ou com a sua câmera. Esse vídeo mesmo aqui é a prova viva de que é possível produzir vídeos de maneira simples. Sabe o que eu tenho aqui? Um celular, estou sem microfone nesse momento e você pode ver a qualidade que ele está ficando. O que aconteceu? Na pós-produção teve um tratamento de cor, teve um ajuste no áudio, teve algumas correções, tiveram cortes. Sim, eu errei durante a produção desse vídeo e esse vídeo está aqui te entregando uma mensagem. Então é isso que eu quero ajudar você a fazer. Mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você seja tímido, mesmo que você não tenha a menor intimidade com uma câmera, eu vou te ajudar a começar a produzir os seus primeiros vídeos, fazer com que você consiga encontrar a sua audiência na internet e criar a sua tribo, as pessoas que vão te seguir para comprar os produtos ou serviços que você tem para vender no futuro. Então aproveita que essa semana, inclusive, eu estou com uma promoção exclusiva de Black Friday, aonde você pode se inscrever em quatro dos meus melhores treinamentos pelo preço da metade de um. Esse vídeo vai ficar no ar só por alguns dias. Então essa promoção vai rolar somente lá no grupo do WhatsApp. E como que eu faço para participar, Michael Oliveira? Bom, para participar dessa promoção, basta que você clique no link que está embaixo desse vídeo aqui, aqui na descrição, e você vai ser direcionado diretamente lá para o nosso grupo VIP no WhatsApp. E lá dentro eu vou te mostrar como você faz para participar da promoção e vou te mostrar como você pode produzir os vídeos que você tanto deseja, mas que até agora você não teve coragem de fazer. Vem comigo que eu vou te ajudar. Promoção exclusiva de Black Friday. Corre, porque é por poucos dias.